Bora lá então para Red Dead Redemption Hum, esqueci de colocar adoçante no café, meu bruxo, pera aí Pronto O que você assistiu? Como assim, tirada? Assistiu o que, meu bruxo? Simbora, meu bruxo Estamos no novo acampamento Se não me engano, no capítulo 6, né? Bom, um novo dia, preciso de uma nova roupa Eu acho muito legal isso, tipo, é porque em cada episódio eu estou gravando... Ih, mano, eu estou com tuberculose É foda Você está bem, amigo? Não Nunca melhor Dutch Você está rompendo o seu coração Você sabe disso? Eu? Ele disse para dizer isso para mim, amigo? Não Mas eu sei Dutch E aquele foda que está aqui Estão a matar todos os últimos de nós Vamos ver isso agora O Micah? Meu amigo Só quero de roupa Camisa habitual Só mudar a cor mesmo E chapéu? Tem que ter alguns chapéus no cavalo, meu bruxo Esse aqui tem que ficar no cavalo Vou colocar o armazenamento no cavalo O chapéu Ué Taísta no cavalo Só pode ficar um chapéu no cavalo, meu nome? Coé Tá Pronto Caramba, o Arthur está malzão, mano Cara, é isso aí Basicamente Vambora Olha o japonês do Arthur Eu não acho que combine muito Aquele chapéu é muito Muito acabado, mano Puxa o meu Arthur no Dutch Pior que não Esse chapéu do Arthur é muito acabadão É tipo assim A roupa A roupa está limpa E o chapéu é todo lascado Vamos lá Vamos um chapéuzinho mais tranquilo É ali Deixa eu fazer essa missão Do Strauss aqui Deixa eu fazer essa missão do Strauss Só para conseguir dinheiro, né Mas vamos fazer Eu não estou fazendo as missões dele direito Para começar eu tenho que sair do cabalo Inclusive, como eu consigo ver as Como está a minha energia Eu fumo um cigarrinho Ué, sumiu os cigarros? Só que ele deveria andar, mano Com o cigarro na Tipo, ele só Ele dá uma fumada Mr. Morgan Hum, foi muito bom Estou com tuberculose, né O chapéu do pai dele Entendi Está guardado Está guardado Sim Eu acho Você sabe, Mr. Morgan Você é... Bem, eu estou desculpado por você No, never mind Eu não... Olha, Strauss Eu não estou morto Eu não estou morto ainda Arthur, Londonderry Arthur, Londonderry Familyman, desesperado Você conhece o tipo Não poderia um dos garotos fazer isso? Eu tento Ele que você Vigar Vigar Olha o cavalo preto e branco Ele está aqui A égua Meu amigo Tem mais ou menos a secundária Para a gente fazer, né John Waters Moonstone Pound Já consigo fazer um First Travel Para lá ou não? Acho que eu nunca nem fui lá Three sisters O que é que tem, mané? Ele está com o cavalo no acampamento Caraca, tem nada a ver com isso aí Ah, não Quer que eu pego da caixa? Eu também Quebora a caixa, mané Caraca Cadê o mapa? Espera, será que eu tenho que... Aqui Rancho o Emerald Pior que eu não sei Para onde eu tenho que ir Valeu, meu bruxo Valeu, meu bruxo Pode perturbar aí A vontade Então vai por um zinço Vaco de cobra Acho que não dá Moonstone Pound Se for, é isso aí, bruxo Se não Pedra da lua Ah, não Não adianta Salvamos Salvamos Eu estou perdendo tempo Iê, Maica É o Maica? Tá, vamos lá, boy Ó, tá falando que eu posso ir aqui Vambora Vamos lá Vamos lá, vamos fazer essas missões secundárias aí Tranquilidade Hoje eu deveria ir para a academia Eu vou, né Eu vou de tarde Não quero perder Quero voltar a treinar normal, um bruxo Tem que voltar Não adianta Pode deixar a preguiça vencer, não Ai, meu Deus É a cobra? É a cobra? Bruxa, caiu na magia de urso Aí lascou, hein Meu amigo, e agora? Dar o uísque Eu tenho uísque? Vai ser um guarda Oh, você Você pode pegar o que você quiser De meu peito Por salvar-me Oh, isso vai ajudar com a dor, pelo menos Oh, oh, sim Ah, sim Sim É isso Eu acho que é ela e a esquerda É isso Se cuide Calma aí que eu estou sem ver os comentários da Twitch, né, meu bruxo Deixa eu dejeitar aqui Vamos ter o resultado do PS5 Em breve, meu bruxo Está indo a 45% Inclusive, eu tenho que postar na... No Instagram Oh, é isso Olha o cara no burrinho Caraca, legal Deixa eu ver O cara está no burrinho, mané O cara correu, mano O cavalo fez cocô Que isso, cavalo Que deslegante Tem como eu ter um burrinho? Isso também é legal Eu já tive um burrinho O burrinho é top, mano Do nada O Red Dead 1 Literalmente o cavalo é bem melhor Ah, com certeza é O burrinho é mais fofo O cavalo é bem melhor Porque o cavalo é mais rápido Nossa Senhora O local aqui é longe, hein Oxe O caminho dividiu Que diabo, é isso? Quer que eu suba essa ladeira, mané? Meu amigo, como assim? Ah, tá Entendi Espera aqui Tá Tem um ponto de derrogação ali Mas está muito abaixo Uma pessoa mora aqui, mané Encontre John John Waters Bom, provavelmente deve estar aqui, né Vamos lá, o bruxo Bom, se aqui está a barraca dele Cavalo, vira aqui Ele está aqui Oxe Tá arrumando a carroça J. John Weathers They call me Snow Goose now Whatever they call you You borrowed money Off of Leopold Strauss The bill's come due This ain't the best time, sir This ain't the best time for anyone Mr. Strauss knew it was a long-term proposition The debt is due Okay I got supplies Meant to last through the world You can take them Just Is there any way you can help me? I stay out here There won't be anyone to pay you I ain't here to help I'm here to collect We're all All of us up against it Look There's men after me They're killers I ain't a desertor Just an objector It ain't right If there was another way to running I need your help Shut up Please I... It's too late I clear off, sir Ah, shit Well As soon as I'm here I'll do what I can for you I only decide what they're cooking Give me the end Is that clear? Oh Days Go Back I need aara jacket It's only me I can keep言外 Through these Pronto. Já era, queimou tudo. Uma índia? Perdoava aí. Perdoava aí. Obrigado, rapaz. Você sabe que não há suficiente felicidade nesse mundo, isso é para certeza. Mas você... Eu não sei nada sobre felicidade. Recusa, mas eu perdoa. Por quê? O que a cheirada falou? Oxi. Vamos lá, rapaz. Recusa que iria dar e perdoar ele. Ué... Mas isso é uma escolha que eu tenho que fazer como jogador, não? Relaxa, meu bruxo. Aí você revelou que ia ter... Que ia ter como recusar, é isso? Ué... O que é isso aqui? Sim. Ah, não tem uma perna, olha lá. Faltou os números teus. A segunda vez, um perna chamado Beul me pegou um pedaço. Hum? Beul foi meu general. Quando eu perdia. Ah, ok. De qualquer forma, se você vê um braço e angrioso com o pedaço da minha pedaço, eu vou ser muito grato. Centro de madeira. Eu tenho que me lembrar. Ué, tá perto? Tem um cavalo aqui Peraí Deixa eu calmar o cavalo Pera, é fácil? Pelo amor É fácil, não é? Você melhor calmar você Peraí 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 Vamos lá, então Peraí 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 Olha a mulher, que eu não me meto na letriz. Que isso? Viu só o que deu CJ? Eu... Esse país... É o que eu conheço. É o que eu conheço. E não é minha culpa mais do que qualquer outro. É o que eu conheço? Então, você conhece o que eu conheço. Não só os irmãos de Hell, senhor. Mas como? Eu quero dizer, tudo que eu sei como fazer é lutar. Eu acho que... O que eles estão livres de lutar? Onde está seu filho, Mrs. Downs? Onde você acha? Lá na minha. Até que ele se torna. Que não vai ser longa, apesar de como difícil eles trabalham. Veja... O homem não gosta dele. Então, ele ganha o pior. Talvez eu possa ir. Talvez você possa nos deixar alone. Talvez... Talvez... Talvez que ele. Talvez uma galera. Talvez uma... Talvez uma galera. Talvez uma galera. Eu acho que ali. A gente vai até?" Talvez a galera. Talvez uma galera. Talvez uma galera. Talvez uma galera. Vamos lá, boa. Temos uma missão a fazer. O que o rapaz falou aí? O KDS, mais ou menos. Não, sem spoiler. Os caras estão revelando as coisas, Bruno. Nossa, zoando a mãe dele. Quem é esse, seu pai? Meu pai morreu. E esse cara, ele matou ele. O que você está fazendo aqui? Deixar o garoto. Por que você matou o seu pai? Você está atrás da mãe dele? Não deixe de julgar o garoto. Fiquei do meu negócio, senhor. Deixar o garoto. Deixar o garoto. Ou o que? Ou eu vou matá-lo também. Você não pode matá-lo. Não tem ninguém. Olha você, todos os caras e enfermados. Fiquei do seu garoto. Fiquei do seu garoto. Você e o filho do cabelo aqui. Um bom peço e você é morto! Quem é o próximo? Deixe o garoto ir. Deixe ele ir! Vem comigo. Desculpa em você. Ele é só um garoto garoto! Eu vou te sair daqui. Eles vão me matar? Agora eu não tenho trabalho e eles vão me matar. Eu tenho dinheiro. Você e sua mãe podem ir a algum lugar legal. Por que você está fazendo isso? Eu não sei. Escute, pegue isso. Tente de falar com sua mãe e saiba daqui. Eu vou tentar. Eu não quero te ver aqui de novo! Caraca! Aí sim! A rendição vermelha. Você redimiu. Você tem algum negócio na minha? Bruxa, eu quero dar meu chapéu de volta. Fique tranquilo aí. Vamos juntos. Espera aqui. Estou procurando um Arthur Londonderry. Eu disse que ele trabalha aqui. Londonderry? Você vai querer falar com a senhora. Ele está no piso. Para esse cara do pica-palma, né? Esse cara com esse bigode. Move! Parece que esse cara do pica-palma. Não se trata. Não se trata. Não se trata. Ei, se trata. Olha. Minas! Arthur Londonderry. Claro? Eu me desculpe, cara. Mas você está muito tarde. Arthur está morto. Ha! 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 O cara está morto. O que está acontecendo com você? Oh, cara. Você não pode exatamente pegar ele agora, não é? É ele. Você pode pegar algo de sua vitoria, apenas por Butcher's Creek. Você não vai ser o único que vai cair. Você deveria ser malvado por você. Ei, eu não sou o dinheiro do que me ensinou, Linder. O que é isso? Bom, e agora? Como que eu saio dessa merda? Com licença, sir. Pera, o quê? Ué, é isso? Senhora Landerberry. Tem como fazer fast travel para cá? Cara, eu não consigo entender essa letra não, meu nobre. Na moral. Não. O meu cavalo ficou lá em cima. Valeu, Caio César. É. Pô, estamos juntos, meu bruxo. Ué, tem uma missão ali também, pessoa desconhecida. Meu bruxo, temos uma missão para fazer aqui pelo mapa, hein? Eu tenho que fazer logo, porque depois que eu... Eu tenho que fazer agora, porque depois que eu zerar, eu não vou querer mais fazer. Tem como ver a porcentagem da história, certo? Configurações... Não, 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 aqui não. Progresso. Progresso. Isso é sessenta e dois porcento ainda. Ah... Não, tá tranquilaço. Uou, uou, uou. Um urso? Só vamos, cavalo. Pera, deixa eu catalogar. Urso negro americano Beleza Biólogo Biólogo Arthur Morgan Vale muito a pena Ok Ah, sacanagem, meu bruxo Tá louco, porra Caraca, mira ruim Arthur Vai embora, vai Ué, cara, quem são esses caras aí? Ah não, nossa, coitado Quase matei o cara, mano Quase matei o pedestre Oxe, Arthur Droga, tô mal Coitado E a criança Be brave, sweet angel Be brave Mrs. Londonderry Arthur's dead I know I know I know I'm sorry for it It's just We lent Arthur some money, you see And Eu o que? Não tem como, né, cara? A dívida é dar dinheiro. Paraca, deu um bolão. O Arthur tá virando o Sigma, mané. Talvez você e seu amigo que lhe mandaram o dinheiro poderiam fazer coisas diferentes. Como não afastar um homem. Desculpe. Desculpe, mané. Eu realmente sou. Arthur tá virando um Sigma, mané. Caraca. Ele tá vendo que a vida não é só dinheiro. Até porque dinheiro também não... Não vai resolver a situação deles, né, mano? Tipo... Eles ainda são procurados. Vamos lá, então. Lá na PQP. Viu que saiu um novo Devil May Cry hoje? Como assim, bruxo? Você tá maluco? É, talvez... É, talvez... O antigo Arthur, talvez... Realmente... Ai, meu Deus. Pera, caraca. Vai! Corre, lobo. Nossa, o cara... Se não o cara ia morrer. Dá remédio. Toma aí. Me dá remédio. Me dá remédio. Hum... Eu tenho alguma... Medicina. Medicina! Já para quê? O que? Você quer o quê? O que? Você vai morrer, eu acho. Não posso. Ah, tem que pegar o cara. Ah. Acho que eu demorei muito. Talvez. Tirou no cu do lobo. Correia. Preciso de uísque. Faz sentido. O senhor da morte. Total. Ah. Inesburgo. Vamos andar para a missão... da pessoa desconhecida. Será que ele vai sozinho se eu fizer isso? Nossa, isso é muito bom. Ele vai sozinho? O local que eu escolhi? Olha, cara. Eu acho que eu descobri isso só agora. Vamos ver. Vamos ver. Porque a cachaçinha não dói. Porque eu estou salvando vidas do... de alcoolistas. Legal. Mas será que eu vou certo? No caminho que eu escolhi? Ih. Espero que sim. É, meu bruxo. Droga. Desgraçado. Nossa, caraca. Morri. Porra. Será que era aqui? Não, não era não. Caramba. Estava na tranquilidade, mané. Nova entrada no diário. É, eu acho que eu conheci um novo bicho, hein? Olha, cada coisa... Cadê? Onde eu consigo ver? Progresso? Com o pêndio. Animais. Isso aí quando me mata assim, aparece? Não, pior que não, cara. Cara, isso aqui é muito legal, velho. Eu gostaria de explorar e descobrir nos animais. Deve ser muito legal. Só que trabalhoso também, né? Cada um vai ter sua região. Um. 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 É um leopardo, mané. Era um leopardo ou era uma... Um puma? Os sapinhos. Nossa. Cavalo. Nossa, achei que era o... O barulho de sapo. Será que realmente tem sapo por aqui? Ou é só barulho aleatório? Pode ser só barulho. Não, duvido. Poxa, meu bruxo. Não tem. Queria ver um sapinho. Totalidade. Será que não tem sapo? Será que não tem sapo? Quem vê onça só no zoológico. O dia que vê uma onça no meio da mata estufa o quietinho que ela vem e... Espera aqui. Não é? Da mata esturra o quietinho que ela vem e dá um cocô no pé do ouvido que ela dá um... Não, não é perigoso. É o Natal. Clube ficando. Não entendi muito bem o seu texto. Bem-vinda, live. Achei... Ou li errado ou... 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 Ou I don't know. Eu acho que o sapo é só barulhinho. Não tem o sapo aí mesmo. Eu vi tudo errado no meu novo texto. Eu queria que ela aparecesse de novo. Agora eu queria que ela aparecesse mesmo. Essa era a nossa pequena aventura. E morreu aí, minha filha. Ah... Você está bem lá? Quem é você? Oh, é tudo bem, senhora. Eu não quero dizer que você conhece. Bem, não faz diferença agora. Se um aluno ou um animal wilde, não me dá uma ameaça. Até quando o clima, a chuva... Eu quero dizer que você conhece algo autêntico. Que parâmetro... O cara está secão, mano, né? Nem está molhado. Não, eu não posso derrubar agora. Ele não gostaria melhor. Eu não posso. Eu vou fazer isso para você. Eu vou deixar você para você. Como cazar? Vou ensinar a mulher a caçar, mané? Na chuva? Ok, meu bruxo. Olha como vai ficar do mando aqui do nada. Sou serjão berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre que estou, vou estar, toa e firme. Para o meu berrante tocar. Mata onça mesmo. Mata, aqui tem coragem. Quem vê onça só no zoológico. O dia que vê uma onça no meio da mata, esturrar. O quê? Tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Meu Deus. É perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. Meu bruxo, como você... Como você decorou essa frase, meu querido? Que isso. Foi o que aconteceu aqui agora. O que é isso? Cara, muito bom ele pegando as plantas. Ginseng. Mas que fofuchinho. Tem que matar ele? Do jeito sim. Assim, eu tô sem arco e flecha, né? Então, tem que fazer. Eu vou ter que fazer pra ela, né? Não! Nossa! Nossa! Nossa, o que eu tô fazendo, mané? Achei que ia me explodir. Caraca, essa chuva tá alta, hein, mané? Cara, é uma facinha. Não, não. É tudo que... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que eu vi o suficiente de sangue por um dia. Você vai me sair de novo agora? Claro, eu vou voltar de novo. Você fez bem. Isso bem. É bom! Oh carai Gostou que os lobos não levam Ah, cara do lobinho, mano. Cara do que os lobos não levam, o que é? Nossa, é minha vida. Olha isso, cara. Nossa, isso aqui é muito louco, velho, essa animação. Olha, meu filho. Isso é muito legal, cara. Olha isso. O trabalho que os caras tiveram pra fazer essas animações assim, meu bruxo. Muito bom. Vamos, mano, filho. Vou com a pele de lobo aqui na tranquilidade. Caramba, mano, que temporal do cacete, hein? Chega! Ele tem que seguir essa mulher dois por hora, mano. Olha, Sam! Caramba! 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 Mas é um bom charada. Ah, eu sei como isso não é, é que ela acontece e tal coisa. Não é medo de chuva não, cara. É que a chuva tá muito barulhenta, muito escura. Meu amigo. Bora, carpiado. Ai, ai. O cara é pica, hein. Pra conseguir acender o bagulho nu na chuva, mano. Oxi. Acho que é porque ele tá com tuberculose, é foda. Não é porque a carne é ruim, não. Ué. Não é porque não. Não é porque eu fiz Brazão. Não é porque a carne. Não é porque a carne é ruim. E é isso Ó, mas tem umas missões interessantes, mané Tem várias missões secundárias, cara, nossa, olha isso, apareceu várias pelo mapa Apareceu uma MD, que é, acho que era da Mary Só que sumiu A missão principal tá ali, com a sede ED Vamos pra Anzburg Não, vamos dormir primeiro, né, tá precisando dormir Senão o cara vai ficar morrendo de sono É parte da história, João, ele tá com tuberculose na história mesmo Um momento Mas bem legal, né Eu gostei, eu gostei que eles trouxeram algo que é da época Imagina você ficar doente na época Não é que nem hoje, que tem remédios, caramba Acho que eles quiseram fazer isso um plot Eu gostei bastante O cara, mano, Rockstar, realmente, mano, os cara faz o jogo É diferenciado, os cara é diferenciado, mano Annesburg, hambúrguer de Anny Que isso Caramba, de novo tá chovendo Beleza Beleza, né Agora sim eu estou melhor Vamos ver ED Mas já deve ser por aqui Mas já deve ser por aqui Eu não sei nada sobre Moore Ela ainda está indo para fora Ela está trabalhando, sabe Desculpa, senhor Desculpa 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 Ela ainda não voltou por algumas horas Ela ficou com algum cara Desculpa Desculpa Eu não gostei do que ele Que jeito você disse? Que jeito Do lado Do lado Do lado Do lado Eu vou ver o que eu posso fazer Vamos lá então Bugou, você viu? A corda do cavalo Uma música? Cavalo, é bom você não ficar aqui Senão você vai morrer Fica aqui É em cima e em baixo É em cima e embaixo Com o local Poderia ter vindo um cavalo Para falar a verdade Está ali Achamos um cavalo já Que na hora Na volta Eu não sei o que é Eu não sou o que é Tinha Bem, querida Vem para a ajuda Eu sei, mas isso não foi a minha culpa Algumas vezes eu posso ser realmente desculado Oh, meu Deus Você é desculado? Isso é suficiente agora, parceiro Você está começando a me assustar, não só a pobre mulher Desculpe! Quem é você? Alguém que não quer ouvir mais o seu desculado Desculpe-me, eu vou colocar um pedaço em você Eu acho que Archie sentiu aqui? Eu disse, desculpe antes de eu lidar com você Eu vou te ver novamente, querido Escute... Escute... Me... 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 Você parece como o meu marido Eu sei Escute... Eu me desculpe Em começar com o que aconteceu Eu era... Um cipro. E estou sofrendo pela minha maldade, mas não vá e se derrubar por causa da sua orgulha. Você tem um filho, senhora Downs. Estou tão desculpada. Exigir. Desculpada. De o que? Você o amou? Tim, você fez tudo. Ninguém me respondeu um nome. Qual é? Vamos te levar. Você percebeu que o Arthur dá com o cavalo? Meio que ele dá uma cuspida no cavalo. Como assim? O Arthur dá no cavalo. Eu não entendi nada, meu nome, do que você falou. É a minha verdade. Eu entendi o que ele escreveu. Quando o Arthur... O dá com o cavalo. Que merda é essa que você está falando? Não entendi nada, bruxo. Como assim? Eu quero dar uma cuspida no cavalo. Por que ele... Eu sou desculpa que eu teve que... ... entrar nisso. Olha, viu? Não precisa ficar andando um cavalo. É só ativar essa câmera. Legal. Olha lá. Se ficar no caminho, ele vai certo. Legal. Isso é muito legal. O Archie deve estar esperando por nós para ir lá atrás. Você é muito bom, velho. Dá para ser tipo um... Dá para você assistir e ficar no ambiente e focar no ambiente. Exatamente, Sam. É um objetivo sozinho. Muito legal, né? Eu descobri isso só agora. Roubado? Pior que não, cara. É o cavalo, né? Sim, eu sei que você não quer. Eu não. Você é certeza que você não precisa. Pegue. Não. Eu não estou procurando desculpas. Não é sobre isso. Não me desculpe. Só pegue o dinheiro e saiba daqui, por favor. Eu sei que eu vou arruinar a sua vida. Eu sofro por ela todos os dias. Mas não deixe você se morta por... por orgulho. Eu disse que eu me morto demais. O Arthur está querendo ver vida agora, né? Já viu muita morte. Pegue o dinheiro e pegue suas bolhas. É tudo que eu tenho a dizer. Obrigado, Sr. Morgan. Eu disse que não me agradeça. Deixe sair daqui, por favor. Meu amigo. Olá. Ai, ai. Tenho muitas missões secundárias para fazer. Eu só quero fazer todas. Vamos lá? Leopold Strauss. Aqui nós não temos... Ah, pelo jeito sim. Vamos ver aqui. Ativei a câmera. Vai embora, mano. Espera, o que? Não! Eu estava falando ao meu amigo aqui sobre como quase morreu lá uma noite. Parece que é uma história. Aqui é uma ideia. Guns, Sr. Friend. Pega o que você quer e eu vou pegar o tab. É Jenkins. Oh, sim, sim. Qualquer coisa para você, amigo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você é nada, se não gênero. É muito bom de você. Obrigado. Você é muito bem-vindo, amigo. Tudo bem. Bem, ele salvou minha vida, depois de tudo. Eu provavelmente teria sido aberto, mas eu disse que é tão certo. Você realmente me pegou. Ah... Você está tomando credito pela qualidade da caixa? Ah... Eu percebi que... Que era um burro que foi caixa em ele. Ele teria sido caixa bem. Você tinha caixa em sua própria 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 própria, não é? Você sabe... Eu espero que isso não aconteça com você em algum dia. Certo. Bem... Eu tenho um burro. Você cuidar da caixa. Eu vou. Eu vou. Bom. Legal. Sim. Câmera de cinema. Ativou. Vai embora. Sozinho. Como se fosse um NPC. Agitado devido a um predador. Estão bem, garoto? É um urso. Um urso ali. Haha. Você é um bom garoto. Ah... Ah... Aí, garoto. E virou aqui. Eu acho que eu ganhei essa habilidade depois daquela cena com o cavalo, não foi não? Acho que antes eu não tinha como fazer isso. Eu acho que eu ganhei essa habilidade depois daquela cena com o cavalo, não foi não? Eu acho que era depois da música. Será que é isso? Não, acho que é porque eu não sabia mesmo. Acho que sempre teve essa habilidade. Tchau. Será que é um overhandic? Realmente, olha, ele vai pro objetivo, mano. É pra tranquilidade. Isso é legal demais. É, se você ativar a câmera Enquanto você estiver Correndo no caminho Você vai pra onde você marcou no mapa Muito legal Vamos falar com o Strauss Eu perdoei as dívidas, vai ficar puto comigo, eu acho Vamos ver Enfrentar? Ei Ah, como você chegou, Sr. Morgan? Só, Danny Só Puxa 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 O que? O que está errado? Caramba O que você está fazendo? Algo que eu deveria ter feito há muito tempo atrás Puxa o seu bago Isso é isso? Eu não entendo Eu não vou te matar Eu provavelmente deveria Você me desculpa Você nos desculpa Se nós pudermos ser desculpados mais do que já somos Isso deveria fazer Vá Eu não entendo O que você está fazendo? Vá e faça um trabalho Você sabe Eles dizem que as dívidas se desculpem Eu era o teu amigo Diga-me, nós não somos esses Os velhos Eles eram Pegue isso Pegue isso Pegue isso E se esquece Eu estou indo Tinha que ter o meu termo aí, meu bruxo Eu tenho até de outros pecados. Caramba, minha honra está quase no máximo. Que isso? Você não vai me derrubar também, né? Não. Você que nós precisamos. O que é com você? Você vai me derrubar como Strauss? Talvez. O que é isso, mulher? Eu acho que eu vou deixar você para isso. O que é isso, Morgan? O que? Você está bem, Morgan? Você parece muito... Tento. Calma. De qualquer forma, eu vou deixar você para isso. Eu não me importo. Caramba. Você vai jogar? Cara, não sei. Então, aqui nós estamos. Eu gosto do que você fez com o lugar. As longas que ele se mantém o povo de longe, eu não me importo. Ok. Eu acho que eu te vejo mais tarde. Eu vou ver o que eu... Bom, aqui nós estamos. Ué, está repetindo. Eu acho que eu vou deixar você para o nosso novo casa, eu acho. Tem umas missões, meu bruxo. Tem umas missões aqui, ó. 3, 4, 5. Caramba. Não, peraí. 1, 2, 3, 4. 4 missões secundárias. No momento. Vamos ir com paciência até o mapa. O problema é que o Fast Travel deveria ser... Ah, deveria ser no mapa mesmo, né, cara? Tipo... Free Sister, Moonstone Pound. Tipo... Tudo bem que esse é perto, né? Vamos, 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 vamos lá, rapé. Que eu não tenho como. Oi? Caramba, Reverendo, para de seu saco. Bom. Bom. Beleza, então, vamos, bruxo. Ok, Arthur. Você está bem, Mary Beth? Você está bem, Arthur? O que aconteceu com o Strauss? Vou pegar a estrada aqui. Você ativou a câmera? Vai embora, não, bruxo. Não sei se você está maluco. Não, não sei se você está maluco. Não sei se você está maluco. Não sei se você está maluco. Ok, Arthur. O que aconteceu com o Strauss? E você está maluco. Está maluco? Está maluco. Está maluco. Porque sempre que a câmera bate em alguma coisa Que tem colisão, muda a câmera Realmente isso aí Impede de dar bug Impede a câmera de entrar nos objetos Porque quando ela detecta Ela corta pra outro ângulo Muito bem pensado Ah, você jogou o identitivo com o de Veronica? Eu vou jogar, meu bruxo Nunca joguei não Já vi ou não? Já vi, já, já vi Será que eu tô indo certo? Foi Segura aí, cavalo Oxi Olha o bug Levei um capote Vamos ver quem é O poros tá aberto Amish Não tá aquele cara O cara sem perna O que você está indo para? O que você está fazendo? A única coisa que vale a ver Neste lago O grande tirão Oh Meantan como o fio, no norte. Cada e tudo que mais que se agrega aqui, seu próprio tipo incluído. Bem, é isso nosso bait, então? Um jack ou algo? Não, ele é um baita velho. Eu fiz essas. Esse é meu, você pode ter o dinheiro. Eles são bonitos. Você não sabe a parte disso. Vamos, vamos lá. Vou mostrar onde estamos rolando. Fala, Mourão! Eu já fiz algumas experiências, cara, dessa live finita. Fiz a da Separate Trace. Vamos montar 10 metros, ou seja, do exterior. Ele não está longe de mim, Tyrone. Ele quer saber qual é o lago. Vamos mostrar quem ele é, boss. Ha, ha! O optimismo de você. Aqui. Vamos tirar para a isla. Ok. Aí, aí, meu bruxo. Vamos pescar isso aqui e vazar. Encontrando a certa combinação de pedra, twine e glimmer. Fazendo-os, perdendo-os, pegando-os. Tentei coisinhas, casas de pedra, até um metal. Finalmente encontrei algo que ele parece que gosta. E agora eu ouço que ele pode comprar em uma peça. Bem, não seria tão satisfeito de comprar ele com algo de peça, cara. É fácil para você dizer. Ha! Mas, talvez eu estou inclinado a concordar. Olha, está vindo um peixe ali, viu? Olha, vai vir agora. Olha, o que é isso? Você tem algo? Ah! Eu tenho algo bem. He-he! Ah, oi. Você precisa... Vamos agora, tyrant. Eu tenho você. Eu tenho você. Vamos. Vamos. Ah! Went all slack. Went all slack. Come back. Ah! Não! Me. Er declare. Neg footprints. Stay there! Eu vou sair do eu. Parque rápido. O oOM que me empresta. Sura-a-a. Caramba! Meu amigo, o peixe é grande Ainda bem que ele não perdeu a perna Olá, Edmund, ainda tenho minha lua Não, ele é o seu peixe agora Pega-a Vamos atirar ele da outra maneira Pega-a lá Quando ele me desculpou, eu tive que ver duas vezes Eu pensava que eu ia encontrar um pedaço de mim Mano, com um pedaço? Isso vai ser o primeiro Eu não tenho certeza Meu bruxo Ok, está aqui As nossas esperanças estão pegando esse diabo com você Volte para onde estávamos E tenha certeza de usar aquela lua que eu lhe dei Ué? Puxa a vara a mais para trás antes de lançar Agora, Chass, de novo Um pouco mais rápido agora Puxa a vara Pergi? O que é isso? Meu amigo! Ah, ele está acertado! Ah, você perdeu ele. Vamos tentar de novo. Beleza, tem que controlar ao invés de puxá-lo. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Comece a voar! Não! Não! Vamos pegar esse filho de puta. Vamos tentar de novo. Droga, eu jogo errado. Vai lá, vai pegar, ó. Vamos! Puxa-los! Puxa-los! Fica se debatendo, tem que ficar puxá-lo. E agora que puxa. Se ele bateu, solta. E controla ele. Sim! Meu amigo! Puxa-los! 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 Não deixe ele puxá-lo! Puxa-los! Aqui você vai! Tente puxar essa roda como você... Puxa-los! Puxa-los! Ele está lutando! Ele está lutando! Espera aí! Eu não consigo ler direito! Segurei! Puxa-los! Nós temos você agora, Tyrant! Nós temos você agora! Ele está cansado, tudo bem. Você está fazendo bem. Espera, não brilhe enquanto ele está tracheando assim. Caraca, o que está acontecendo? Eu tenho que prender para escada. Que isso, mano. Não estou entendendo nada, mano. Segurar, beleza. Ele vai puxando aos poucos, está vendo? Fiz o gol. Demorei demais. Agora não segura a linha, vai puxando. Para controlar o peixe. Beleza. O que? Os peixes atraídos por ilícitas naturais costumam modificar ela antes de... Tá. Ok, aqui eu vou puxando. Ó, fiz gol. Agora se... Beleza, é só controlar o peixe. Na tranquilidade. O peixe escapou. Quando o peixe estivesse debatendo, controle o vídeo puxado. Eu não estava puxando o peixe, caramba. Pesca Simulator. Pesca Simulator. Olha lá. Aqui, ó. Tem que soltar tudo. Só ficar assim, ó. Puxando. Só que, ó. Está liberando. Está vendo? Olha lá. Aqui, ó. Tem que soltar tudo. Puxando. Só que, ó. Está liberando. Ó, para. Solta tudo. Para de puxar a linha. Para de puxar o peixe, que eu deixo ficar cansado. Ó, está se debatendo? Tá, eu estou puxando a linha, tá vendo? Aos poucos. Aí começa a debater. Eu vou parar de... Segura aí, hein. Para evitar que ele puxe a corda. O problema é que, ah... Será que eu tenho que ficar apertando o R? Ou segurar o R? É isso que eu quero aprender. Olha lá. Agora eu tenho que segurar espaço. Puxar o peixe quando estiver cansado. E aperte R para puxá-lo mais rápido. Mas, literalmente, eu estou apertando o R e não está acontecendo nada de diferente. Ó. Ó. Ou talvez seja assim? Mano, vai Pelo amor de Deus, cara Eu não tô conseguindo entender, velho Galera, o que eu tô fazendo errado aqui? É fake esse negócio de pescar pra relaxar Tô meio que achando, viu? Tô relaxando não, meu bruxo Tô ficando puto já Pelo amor de Deus, cara Vou segurar o molinete Olha só, pra puxar é pra cá Sentido anti-horário Ah, que demorei demais o quê, cara? Pelo amor de Deus Sentido anti-horário Horário, né, no caso Ó Quando o peixe estivesse debatendo Controle com Oh my God É a primeira pessoa, vai ver Ó, controlo aqui assim E puxa E aperte R pra puxá-lo Aqui, ó Para de puxar a linha Tá Acho que eu saquei o jeito, talvez A cruz da BAT? Tem que segurar o... Mano, não faz sentido, cara Por que isso tá soltando? Acho que eu tô... Caralho Tem que mover o mouse De lado pro outro rápido Hum, pode ser isso, então Pode ser que eu não tô fazendo isso aí Assim, né? Vamos ver, então Ah, é meio ridículo, né, meu nobre Feião Se for isso Nossa, para de se debater Eu vou puxando, ó E aí E aí E aí Mas ele nunca chega perto, mano Puxa rápido, Arthur O que é que eu não aguento mais? Ó Ó, fisguei ele Tem que controlar Vamos deixar ele puxar a corda Não lembra mais Tá Aí eu tô puxando, ó Vou puxando Não liberar mais corda Para de puxar a linha Mas o problema é o seguinte Tá, calma aí Eu não tô conseguindo puxar mais rapidamente Ai, meu Deus O que nós estamos fazendo? Mas agora eu já comecei E vai ser questão de honra Olha só Vou controlar ele Sem apertar nada Deixando soltar a linha Tá vendo? Ó Sem segurar nada Só controlando assim Aí puxa Aí parou? Puxa Só que aí, ó Esse R, cara Eu tô puxando Se eu solto, ó Ele vai deixar a linha ir embora Beleza Beleza, ó Tamo sugando Vamos puxando Eu não entendo esse R Aperte R Para puxar mais rápido Não tá puxando mais rápido É isso que eu tenho que aprender Ó Tá vendo? Eu seguro o R Não parece que faz diferença nenhuma, cara Olha lá Tá puxando Tá apertando o R ou não? Não faz diferença, cara É isso que eu tô querendo entender Para de puxar a linha Quando o peixe estiver Você vai bater Não poderá arrebentar a linha Ó Tem que evitar que o peixe puxa a linha Tá funcionando? Tá funcionando Tá funcionando Tem que ter paciência, Master Acho que esse é o... A questão da missão Ó Parar de puxar a linha O negócio é que eu tenho que controlar ele direito Acho que eu tô puxando pra cima Tem que cansar ele rápido Nossa Senhora E aí Tem que ter paciência, Max? Tá funcionando Lapo o meu amigo que batalha em esse é o boss mais difícil do Red Dead Redemption o que é? o que é? o que é? Aqui tem que ficar segurando É que não pode segurar muito O out ali Finalmente Sincronia A sincronia, mano Valeu, meu bruxo Vai bem, meu bruxo Quase vai ser com o dia perfeita, mano Quase foi Muito bom Oh, eu me desculpem O que você desculpem? Você desculpem É, meu bruxo É, meu bruxo É, se você desculpem, você não quer eles Vai ter outra missão, mano, é com o cara do nada É, meu bruxo Deve ter bastante coisa pra fazer, hein Vou fazer Jeremia Compartição As requietudes da história O bruxo Putas coisas As missões vão e somem, né, cara Tem hora que elas não aparecem mais Tinha uma missão aqui, não tinha? Tô louco Acho que depende da hora, né, mano Tem hora que Estabulo Deixa eu ver se tem como Fazer um Rhodes É, meu bruxo Mas é Então continuaremos as próximas missões em breve Tchau